Por volta das 7 horas desta terça-feira, a Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil deflagraram mais uma operação, cumprindo mandados de prisão. Foram presos Rafael Tiago, de 26 anos, e Rodrigo, de 28 anos. Então, baseado em informações aí, junto à delegacia de Chambré e também alguns policiais daqui, a Polícia Civil aqui de Morama, fizemos a operação conjunta a fim de prender dois indivíduos foragidos da justiça, um deles pela comarca de Maringá, também suspeito de envolvimento com furto de gado na região e suspeito de alguns roubos. Encontramos alguns produtos de procedência duvidosa ali, que não eram dos indivíduos, na casa. E também foi encontrada uma arma de fogo, várias munições, calibre 38, dentro da residência também. Foi dado o cumprimento ao mandado de prisão contra eles. E vai ser entregue agora na sétima STP e levado a reconhecimento também de outras vítimas. Em posse deles estavam relógios, dois celulares, notas de dólar, uma espingarda, munição, uma bucha de maconha, dois tênis e um capacete, que segundo informações, devem ser oriundos de furtos e roubos pela cidade. Os dois também são suspeitos de roubarem gados pela região de Morama. A polícia deverá apurar o caso e chamar as vítimas para reconhecê-los. Nós sabemos dos furtos de gado, mas devido à presença de materiais suspeitos ali de serem produtos de roubo, podem estar envolvidos com roubo também. Vai ser entregue agora o material e vai ser levado a reconhecimento de vítimas aí, de crimes anteriores. Tenente, esta é uma operação que irá continuar, que vocês estão fazendo sempre em conjunto? Sim, nós sempre trabalhamos em conjunto com os delegados e os investigadores. E o trabalho conjunto favorece o maior número de informações e também mostrar que há uma coesão da segurança pública aqui na cidade e isso é importante. Operações conjuntas como essas devem continuar por toda a região, facilitando assim o trabalho da polícia civil e militar. Lembrando que caso você tenha informação sobre locais de tráfico de drogas, traficantes e até foragidos da justiça, informe imediatamente pelo telefone 181, que é o Disque Denúncia, ou 190. Dessa forma, você também contribui com a polícia e com a sociedade, fazendo assim seu papel de cidadão. Cuidado.